Música Atriz brasileira Glória Menezes hospitalizada Artista foi diagnosticada com uma infeção respiratória Música Glória Menezes, de 83 anos, encontra-se internada no hospital em Copacabana, no Rio de Janeiro Conforme adianta o site noticioso G1, artista foi diagnosticada com uma infeção respiratória Pela qual já está a ser tratada Música O quadro atual afigura-se estável, adianta a mesma publicação Não se sabe há quanto tempo é que Glória está hospitalizada, nem as perspectivas para vir a ter alta Música De recordar que a atriz está afastada das televisão desde 2015, altura em que integrou o elenco da novela a Totalmente Demais Música Música